A Prefeitura de Coroatá divulgou no site da Transparência algumas licitações e que chamou a atenção e virou motivo de reclamação, reclamação não, discussão, nos grupos de WhatsApp. Agora há pouco a gente mostrou no Coroatá na TV uma situação de uma rua lá no Marajá onde as pessoas estavam lá tentando para que essa obra do Estado seja concluída. E essa obra ontem por pouco não foi embargada pela Prefeitura. Pronto, situações como essa refletem no que vamos mostrar aqui. Por exemplo, a Prefeitura, ano passado, ela celebrou um contrato, uma licitação, está indigente ainda, não acabou essa licitação, é uma licitação no valor de R$ 1.762.861,42. Essa licitação é para serviço de recuperação de vias urbanas para atender a demanda do município. Amigo, nós moramos em Coroatá e a gente sabe o que aconteceu ano passado. Muitas reclamações na cidade, no interior. Você lembra, inclusive na Câmara de Vereadores, o vereador Diogo, que é líder do governo, falou que quando chegasse o verão, Coroatá ia virar um canteiro de obras? Pois é. Naquele ano que nada foi feito, a Prefeitura celebrou um contrato que termina agora, tá bom? No dia 19 desse mês, esse contrato que está na tela aí, ó, no valor de R$ 1.762.842. Isso aí no ano passado, para ajeitar as ruas e também estradas na zona rural. Você mora em Coroatá, você sabe que ano passado foi uma grande reclamação e que aí ficou tudo para fazer esse ano? Pois é. Ela pegou todo esse dinheirão aí, fez esse contrato com essa empresa, no valor de quase R$ 2 milhões, para ajeitar as estradas e ruas da cidade. Não foram feitas. Mas esse ano, ela fez um novo contrato com a mesma empresa, Vértice Construções e Serviços, contratou essa empresa num valor de R$ 1.470.788,91. Esse contrato foi celebrado no dia 5 de março e vai até o dia 5 de março do ano que vem. Um ano. Durante um ano, esse é o contrato, a prefeitura vai gastar mais R$ 1.470.788,91. Olha aí. Então, são licitações. O valor alto, e que se somar as duas, aí dá quase R$ 4 mil ou mais, milhões, que a prefeitura assinou nesses dois últimos anos para ajeitar as ruas. Nós estamos vendo esse trabalho agora. Inclusive, estão fazendo manutenções ali para as ruas do bairro do Novo Areal, ajeitando estradas da zona rural de Coroatá, né? A gente está vendo isso agora. Mas ano passado, a prefeitura fez uma licitação. Se tivesse feito o trabalho com a licitação que foi concretizada no passado, esse ano não iria fazer todo esse trabalho que a gente está vendo agora. Não haveria necessidade. Ainda tem muitas estradas na zona rural e ruas da cidade, como, por exemplo, a gente mostrou essa semana como é que está ali, próximo ao sítio da ex-prefeita Tereza Moura. O alto do Cajueira, as ruas, não dá para andar, né? Tudo rachado ao meio. É complicado. Outra que chamou a atenção também, que está sendo divulgada nos grupos de WhatsApp, é uma licitação no valor de R$ 696.210,83. Essa aqui é para a contratação. Essa empresa, ela recebeu todo esse dinheiro. Agora aí é que vem a lapada. Todo esse dinheiro aí foi para uma empresa fazer o serviço de sinalização horizontal nas ruas e avenidas de Coroatá. A prefeitura pagou essa empresa todo esse dinheiro. Inclusive, esse contrato foi assinado no dia 20 de agosto do ano passado e vai terminar no dia 20 de agosto desse ano. Então, está vingente. A prefeitura já repassou o dinheiro dessa empresa, mas até agora você não vê uma rua sinalizada em Coroatá. Isso aí é para sinalizar a rua, fazer a sinalização vertical e horizontal em Coroatá. A gente está fazendo matéria direto, mostrando a situação do trânsito de Coroatá, mostrando que os semáforos estão tudo quebrados há séculos, mas o município já gastou quase mais de meio milhão pelo serviço. Há quase um ano o município paga por esse serviço e que nada foi feito até agora. Então, isso está gerando uma grande reclamação e virando motivo de reclamações nas redes sociais. É, amigo, é complicado. Dizer que o município não tem dinheiro é outra coisa. Estamos mostrando... E detalhes, esses documentos foram divulgados pela própria prefeitura no site da Transparência. Por que nós estamos colocando isso? Porque nesses últimos meses a gente colocou, fizemos matérias mostrando a situação de Coroatá nesse quesito aí de melhoramento de ruas, na questão do trânsito da cidade, dos semáforos que estão quebrados e o município há um ano atrás. Felicitação para fazer esse serviço, mas que até agora não foi feito e é muito dinheiro público nessas licitações. Esperamos que sejam realizadas essas obras, porque as licitações e as empresas já foram contratadas há um tempão, já está comendo o dinheiro do Coroatazão aí, ó. E nada foi feito. Isso aqui não é oposição. Isso aqui é uma questão de utilidade pública e uma questão de transparência com você que está assistindo o Coroatá na TV. A gente tem o direito de mostrar isso aí, porque nós estamos cobrando. Para o outro lado, a prefeitura contratou empresas, já jogou o dinheiro, já pagou e o serviço, nada foi feito. Algo tem que ser feito aqui em Coroatá. Câmara de Vereadores de Coroatá é responsável pela fiscalização do dinheiro público. Você não quer falar nada dessas licitações ao povo que assiste vocês, que acompanha o trabalho da Câmara, a Câmara, o Poder Legislativo tem todo o direito e por dever fiscalizar o que está acontecendo em Coroatá, principalmente essas licitações aí. Há quanto tempo nós estamos falando dos semáforos quebrados, do trânsito de Coroatá? Foi feito alguma coisa? Não. Mas uma empresa está contratada há quase um ano ganhando dinheiro de Coroatá para fazer a sinalização do município, das ruas da cidade, tanto vertical quanto horizontal, mas nada disso aconteceu. Isso é algo grave que deve ser fiscalizado pelos nossos representantes no Legislativo.